Escola preparatória, Harrison. Você tem que estacionar tão perto? É, o que tem? Eu não devia estar aqui. Por que, Alan? Eu não posso chegar a 60 metros de uma escola. Como é que é? Nem de lanchonetes. Ei, Sr. Wendt, queria saber... Vem de semana, Buddy. Não conheço você. Você não existe. O que é isso? Que carro, hein? É. Eu dirijo. Opa! Nem pensar. E não pisa... Você pisou no estofamento. E cala a boca, dirigente, que esses nerds me façam outra pergunta? Animal. Quem é isso? É o Alan, o irmão da Tracy. A gente já se conhece. Ah, é mesmo. E aí, beleza?